Olha aí galera, agora é o futebol das garotas aqui na Areninha Municipal de Baixinho Estrela do Futuro e Caça Talentos Trabalhar a bola por ali, a defesa da Estrela do Futuro Trabalhar a bola, recuperou por ali o Caça Talentos A bola lançada para a Arebateu Gol! Caça Talentos abre o placar aqui na Areninha Municipal de Baixinho 1 para o Caça Talentos, 0 para a Estrela do Futuro Primeiro gol marcado aqui na Areninha Municipal No amistoso feminino, Caça Talentos de Humari E Estrela do Futuro de Baixinho É o futebol feminino aqui na categoria de base Mostrando o talento aqui na Areninha Municipal de Baixinho Trabalhar a bola rita A bola lançada por ali Trabalhar a bola Estrela do Futuro Carregou a bola Vai se perdendo na linha lateral Chegou por ali a marcação do Estrela do Futuro E ganha um arremesso lateral Vai ser cobrada a bola levantada lá na área Passa por todo mundo Já domina por ali a Escolinha Caça Talentos Cecília, manda para frente Recuperação da Escolinha Caça Talentos Quem domina por ali Quem trabalha a bola É a Estrela do Futuro A briga é boa Se perdeu no lateral Vai ser cobrado o arremesso lateral Ritinha pé da bola Optou por Cecília Trabalha a bola Lançamento para o campo de ataque Corta o Ritinha A bola se perdeu Toque de mão da atleta da Da Escolinha Estrela do Futuro Pediu para ir para o ataque Vai levantar a bola lá na área Lançamento feito A bola está viva por ali Ritinha briga pela bola A bola vai sair lá na linha de fundo É escanteio É escanteio para a equipe Do Caça Talentos Já cobrado Cecília saiu jogando por ali E ganhou o lateral Ritinha A bola se perdeu de novo na linha lateral Vai ser cobrado o lateral Pela Escolinha Estrela do Futuro É Pertence agora à Estrela do Futuro Já cobrado o lateral Manda a bola para a linha lateral Agora que vai pertencer à equipe Do Caça Talentos Levantamento feito direto Bateu de bico por ali A atleta da equipe Do Caça Talentos É tiro de meta Vai repor a bola em jogo A goleira da equipe do Estrela do Futuro Lançamento feito Chega a zaga por ali Não conseguiu cortar Se perdeu Lá na linha de fundo Já cobrado o tiro de meta Já trabalhou a bola por ali O Caça Talentos entregou de graça Para a Estrela do Futuro Cecília recupera É arremesso lateral Estrela do Futuro Tem o lateral para ser cobrado Já trabalha a bola por ali Domina Recebeu a bola Volta mais atrás Corta ali Com dificuldade A Escolinha Caça Talentos Trabalha a bola Cecília Manda a bola lá para o campo de ataque Chega a marcação Voltou A zagueira A zagueira chega Trabalha a bola Passa por todo mundo Rasga por ali A bola se perdeu na lateral Vai ser cobrada por aqui O lateral pela equipe do Caça Talentos A bola pertence à equipe de Humari Autorizado Vai para a área Cecília Trabalha a bola Corta a defesa Trabalha a bola Estrela do Futuro Adianta a bola Vira o jogo A bola chega Trabalha a bola Desce para o campo de ataque Carrega lá para a linha lateral Foi para o chão E está paralisado Paralisou por ali Tem falta para cima Da equipe do Estrela Está 1x0 no placar 1 para a equipe Caça Talentos 0 para a Estrela do Futuro Vai ser cobrada Falta por ali Vai autorizar Já está autorizado Bateu direto Explodiu na barreira A bola voltou Rasga a bola Caça Talentos Vai brigar pela bola Chega a marcação Recuperou a bola por ali Está paralisado Falta para cima Da atleta Da escola Estrela do Futuro Está paralisado Está caído no chão Ali A atleta Está pedindo atendimento Sentiu A atleta Da escola Estrela do Futuro Está paralisado Por ali Vai ser cobrada A falta Vai ser cobrada A falta Já foi autorizado Saiu jogando Chega Cecília A bola volta Rasga de qualquer maneira A defesa do Estrela do Futuro É tiro de meta ali Para a Escolinha Caça Talentos Lançamento lá Para o campo de ataque Domina por ali Cecília Vai lutar pela bola A bola se perdeu Na linha lateral É lateral Para a Escolinha Estrela do Futuro Trabalha a bola por ali É lateral novamente Já cobrado por ali O lateral Trabalha a bola A bola vem Domina a bola Se perde na linha lateral Pertence ao vermelho Vai fazer a cobrança por aqui Está na bola Já cobrado Trabalha a bola por ali Ritinha está por aqui Trabalha a bola mais uma vez Domina a bola Estrela do Futuro Lançamento feito Corta a zaga Ritinha corta Voltou Vai para a bola zagueira Adianta a bola Manda a bola lá para o campo de ataque Trabalha a bola por ali Chega a marcação Rasga a bola Trabalha a bola mais uma vez Corta a zaga Chega a defesa Trabalha a bola Corta a zaga Da Estrela do Futuro Trabalha a bola Entregou a bola A bola se perdeu Na linha lateral Já repôs a bola em jogo Trabalha a bola mais uma vez Tentou bater para o gol Bateu errado A bola se perdeu Na linha lateral E vai repôr a bola em jogo Caça talentos com a bola Cecília Entrega a bola por ali Lançamento feito Não acreditou na bola A bola se perdeu Em arremesso lateral Você cobra do lateral por aqui Trabalha a bola Estrela do Futuro Domina a bola Carregou a bola Se perdeu na linha lateral Pediu para ir lá para dentro Autorizado Bola levantando na área Corta a zaga Resvalou no rosto ali Cecília na bola Adiantou demais Cecília Adiantou demais a bola Cecília Relateral para a equipe do Caça talentos Trabalha a bola Ritinha devolveu A bola está viva por ali Ritinha Chega a marcação Do Estrela do Futuro Relateral Já cobrada A bola lançada Lá para o campo de ataque Chega a marcação Briga pela bola Relateral mais uma vez Para a equipe do Estrela do Futuro Vai trabalhar a bola por ali Lançamento feito Corta por ali Recebeu a bola Trabalha a bola mais uma vez Chegou a bola por ali Está paralisado Tem falta marcada por ali Falta marcada por ali Falta marcada por ali Bota outro Paralisou por ali Tem falta marcada Para cima da atleta A bola da Escolinha Estrela do Futuro Não tem não Trabalha a bola por ali É trabalhado pela Cássica Lentos Relateral mais uma vez Cecília na bola Para cobrar o lateral Cecília Trabalha a bola Cecília Entregou para a Ritinha É lançamento feito Pode sair o gol Bateu direto Bateu de longe A goleira defendeu A bola voltou Tempo domínio Trabalha a bola Chega a marcação Lançamento A bola passou Trabalha a bola Recuperou Vai saindo a goleira Para mandar a bola para a lateral Vai trabalhar a bola por ali Lançamento feito Recuperação Trabalha a bola Chega a marcação por ali Da Cássica Lentos Rasga a bola A bola passou Recuperou a zaga do Cássica Lentos Mandando a bola para a lateral Fim de jogo aqui da Areninha 1x0 Para o Cássica Lentos Fim de jogo